Eu gostei muito de ter participado da ação da Federação Paulista de Futebol, porque as mulheres têm que ter representatividade no campo, têm que se sentir à vontade para vir. É um sentimento, além da representatividade das mulheres estarem em campo, é um sentimento de realização. Muitas mulheres entendem, mas não costumam ir por ser um lugar majoritariamente masculino. O futebol feminino não é tão valorizado quanto o masculino. Então uma ação como essa mostra a importância de nós frequentarmos os estádios, de nós assistirmos os jogos, de nós jogarmos. Eu tenho 29 anos, nunca pisei em um estádio de futebol, apesar de ser muito apaixonada por futebol. E eu acho que essa ação é incrível, porque aqui hoje nós mostramos que essa máxima de que mulher não entende de futebol caiu por terra. Na rodada do Dia Internacional da Luta pelos Direitos da Mulher, as torcedoras usam o apito, símbolo e instrumento de combate ao assédio, para lembrar que todas as mulheres devem ser tratadas com respeito. Em qualquer situação, em qualquer lugar, dentro ou fora dos estádios. Entre para o time da luta contra o assédio. Tem mulheres que amam futebol e faz parte da vida das mulheres, então o elas no estádio tem um impacto muito forte. A importância da ação, eu acho que é poder mostrar que a mulher pode ocupar qualquer espaço, seja dentro do campo, apitando, seja como jogadora ou até na arquibancada. A mulher vai tendo mais representatividade, mais respeito e mais presença no futebol. A mulher gosta de torcer, a mulher gosta de futebol, gosta de gol, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo levar a volta a todas as pessoas. Elas no estádio. Elas no Santão. O apito é delas. O apito é delas. O apito é delas.